E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? E qual que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é falar sobre o filme sobrenatural, isso mesmo. E chamei algumas pessoas pra ir, sabe? Primeiro chamei o colega. Ele inventou uma desculpa, falou, ah, não sei, ou seja, tava com medo. Depois chamei uma outra amiga, ah, não sei, também tava com medo. Então peguei e fui sozinho, por quê? Precisava contar esse vídeo pra vocês, esse filme pra vocês. Isso mesmo, então a gente vai falar aqui sobre o filme sobrenatural. Mas antes de começar, já clica em gostei aqui, ó, não esqueça, por quê? Chega no fim do vídeo, você acaba esquecendo de clicar em gostei. Já assina o canal também e é isso. Então vamos lá, sobrenatural é assim. O filme começa em 1953 no Novo México, isso mesmo, um estado dos Estados Unidos. E daí mostra uma família que tem dois filhos, uma menina e um menino, a menina mais velha. Daí tem um momento que eles vão dormir, o pai tá assistindo coisas da Rússia, sobre a Guerra Fria, alguma coisa assim. E daí tá assistindo na TV. A mãe tá cuidando das crianças e chega um momento que as crianças vão pro quarto, vão dormir. E daí tem a menina que vê um vulto. E o menino não vê nada. E daí eles já ficam com medo. Eles pegam, vão dormir e tem uma beliche. Ela tá dormindo embaixo e ele tá dormindo em cima. Daí ela começa a conversar com um menino, com uma criança do lado de cima. Só que ele acha, ela acha que é ele que tá conversando com o irmão. Mas não, é um fantasma. Por quê? Ela olha pro sofá, o irmão tá lá. Daí ela fica curiosa, sobe na beliche. e tenta levantar o lençol assim e ver o que tá embaixo. Quando ela levanta, vê uma mão assim pra pegar nela. Daí ela grita com medo e daí o pai escuta lá, lá de baixo. Daí ele já sobe pra ver o que aconteceu. Quando chega lá, não encontra nada. O que ele faz? Ele pega a menina, leva pro canto da parede. A mãe tá olhando isso. O irmão ficou lá no quarto. E daí ele pergunta, Você viu alguma coisa? Daí ela fala, Sim, eu vi. Daí ele fala pra ela, Ó, você tá respondendo a resposta errada. Não é isso que eu queria ouvir. Eu vou perguntar mais uma vez e vou dar mais uma chance pra você. Daí ele pergunta, ela fala, Sim, eu vi e vejo muitas coisas nessa casa. Muitos espíritos. Daí ele pega, tem uma vara na mão, E bate-se nas costas dela. Bom, passa o tempo e mostra a Califórnia em 2010. Daí mostra a cena de uma velhinha que tá recebendo uma ligação. Ela tá na casa dela assim, uma senhora. E ela recebe uma ligação de alguém. Daí o cara pergunta assim, Viu, eu fiquei sabendo que você caça fantasmas, tudo. Você tem um dom especial. Você poderia vir na minha casa? Daí ela fala, sim, me passa o endereço. Daí ele fala, o endereço é a mesma casa que ela morou quando ela era pequena. Daí ela agradece e fala, ó, não vai ser possível. E então, obrigado. Daí, no outro dia, ela comenta com os dois ajudantes dela, os dois caras. E comenta que alguém ligou e ela precisaria ajudar a pessoa. Daí ela comenta, ela muda de ideia e fala, ah, eu preciso ajudar eles. Só que eu preciso ir sozinha. Daí, chega no dia da viagem, eles aparecem com um caminhão. Compraram um caminhão de caça fantasmas assim, que é um caminhão gigante. E tem o slogan de caça fantasma. Daí eles falam, ó, a gente não poderia deixar você sozinha, vamos com você. Podemos ir? Então ela acaba aceitando, eles vão e chegam na casa. Chegam na casa, tem um cara muito estranho, usa boné assim. E com uma cara de cara muito estranho. Daí ele começa a mostrar a casa assim. E chega um momento que mostra o quarto. O quarto, ele encheu de livros assim, porque é onde tem mais, onde ele mais ouve vozes dos fantasmas. Então ele fechou a porta cheia de livros de fora e não entrava mais. Daí eles começam a tirar os livros, mostra o quarto. E daí eles começam a caçar o fantasma. Chega um momento que ela escuta, ela vê um fantasma, ela tá sozinha num cômodo, porque ela vai sozinha pra eles não, pra eles aparecerem. Daí aparece um vulto assim, um fantasma. Um fantasma é igual... Bom, aparece um vulto falando, ó, salva ela. Daí ela fica sem entender o que é isso. Daí chega um momento que ela tá no porão da casa e encontra uma mulher acorrentada. Só que ela percebe que essa pessoa não é um fantasma. É uma pessoa real. Ela tá acorrentada assim no pescoço, com uma corrente assim, e presa. Daí ela começa a indagar por que você tá presa, começa a perguntar pra ela por que você tá presa. E chega um momento que o cara briga com um dos ajudantes, o dono da casa briga com um dos ajudantes dela. E acaba machucando ele. Daí ele cai e ele desce com um revólver. Pra ver o que ela tá fazendo lá embaixo. É pra ela tá lá em cima, pra ver o negócio que tava no quarto. Não no porão. Daí ela desce. E ele começa a perguntar pra ela por que você tá aqui, o que você tá fazendo aí. Porque ele encontra a mulher lá acorrentada. E ela lá. Daí quando ele vai atirar nela, chega o outro ajudante dela e derruba um armário em cima dele. Acaba matando ele e pronto. Daí vem a polícia, tudo. E falam que, ó, a gente vai precisar conversar com vocês ainda. E daí chega um momento que ela tá no interrogatório, a caça fantasma, a velhinha. É a Elisa. A Elisa é a filha que apanhava no passado naquela casa. E essa casa é a casa dela. Daí eles começam a indagar a Elisa. E falam que... Ela fala que ela é paranormal. Que ela vê coisas. O cara... O policial acaba não acreditando muito. Mas chega um momento que ela pega e vai embora. Porque eles já não precisam mais dela. E resolve o caso. Daí um dia eles estão no restaurante. E aparece o irmão dela. Isso mesmo, bem velhinho. Só que antes de aparecer o irmão, tem as duas irmãs. As filhas do irmão dela. E daí ela acaba reconhecendo. Parece meio familiar. E os ajudantes que... Começam a andar em cima das irmãs. Das meninas. Das mulheres agora que já estão mais velhas. Daí... Chega o irmão. E o irmão começa a evitar ela. Que evitou ela a vida inteira. Falou alguma coisa. Mas antes disso, mostra a cena... Do... Mostra a cena como... A Elisa... É... No dia que estava presa. Depois que ela apanhou. De... De vara. O pai dela prendeu ela num porão. E daí ela começou a ver fantasmas. E apareceu um fantasma lá falando. Pegue a chave. E vem abrir a porta. E daí quando ela abre a porta. A mãe está descendo para ver como ela está. E daí quando ela desce. Vem uma... Um negócio assim no pescoço dela. E acaba matando a mãe. E daí quando o pai chega lá. Vê a mãe morta. Acha que é a menina que matou. A mãe. E daí ela apanha mais. E voltando. Voltando ao restaurante. Mostrou essa cena. E depois tem uma outra cena. Que... O pai acaba... A Elisa acaba desistindo de morar com eles. E foge. Por quê? Chega um momento que ela está na casa. Está só os dois filhos. A mãe morreu. E o pai está lá. E daí aparece uma mulher no... No banheiro. E é uma mulher que ele estava... É um... Aparece um fantasma. E daí ela fala. Estou vendo coisas assim. E daí o pai fala. Quando vai ver no banheiro. Não vê nada. E daí... Ela apanha novamente. E daí nesse dia ela acaba fugindo. O irmão... Ela deixaram para trás. O pai também. E pronto. Voltando a ser do restaurante. Daí o pai chama as filhas. E eles vão embora. Só que uma das filhas fala. Ó. Eu também sou paranormal. Eu também engajo coisas. Daí tem um dia. Que... Que eles voltam na casa. Eles precisam voltar na casa. Porque... Tem aquela mulher para ajudar. E eles acabam encontrando um apito. Que o irmão usava. Que o irmão da Elisa usava. Mas nisso. Eles voltam para casa. E... Vão pegar mais um fantasma lá. Só que a irmã... As filhas vão. Decidem ir ajudar. A tia. E vão os dois com as fantasmas. Daí nisso. Eles brincam um pouco. Os casais... Os ajudantes dela brincam. Fala que... A vida não é só trabalhar. Tem que curtir a vida. Tem que... Namorar. Ficar. E daí ele lança um xaveco em cima das filhas. Bom. Chega um momento que a filha. Que não é paranormal. Aquela que não vê coisas. Desce num cômodo lá. E... Fica presa. Daí vem um fantasma. Ataca ela. E injeta alguma coisa no pescoço dela. Sabe? Afunda algum negócio. E contamina ela. Daí ela fica presa no... Num outro mundo. Daí chega a ambulância. Tudo. Pegam ela e levam para o hospital. E ela está lá se recuperando. Daí vem a... A tia. E fala que tem que salvar. A sobrinha. Mas ela tem que ir para casa. Porque o espírito está lá. É aí que ela fica sabendo. A tia fica sabendo. Que a sobrinha também vê coisas anormais. E a sobrinha vai tentar ajudar elas também. Daí quando estão tentando caçar o fantasma lá. Começam... Caçar. Acontece um monte de coisa assim. No fim acaba salvando. Só que descobre várias coisas. Uma das coisas é que o pai... Aquela criança... Aquela mulher que ela viu no banheiro... Era uma pessoa real. E o pai estava escondendo. Era... Estava escondendo uma pessoa que estava acorrentada. E daí vê fantasmas do pai. E vê o chefe dos fantasmas lá. O principal. E daí... Eles acabam salvando. E resumindo. O pai era... Assombrado. Então ele fazia coisas porque ele estava assombrado por um espírito. Então ele estava possuído. Então daí fica nisso. Eles acabam conseguindo libertar a sobrinha que estava no hospital. Ela ficou no hospital com o pai. Só que ela estava possuída. No mundo dos espíritos eles acabam libertando ela e pronto. E daí o filme acaba assim. Todo mundo acaba feliz. Porque saíram, conseguiram libertar a casa e se dão bem. Bom, no fim do filme ela acaba recebendo uma outra ligação. De alguém, de uma outra casa. E que precisa de ajuda. E o filme acaba assim. Bom, se você gostou desse vídeo, pessoal. Só clicar em gostei aqui. Deixe seu comentário sobre o filme que você gostaria de saber. E é isso. Assina o canal também. Me siga nas redes sociais. No Twitter é... Icky__Patrick No Instagram é... Patrick Icky E me siga no Face também. Tem uma página no Face chamado Patrick Icky. Beleza, pessoal? Obrigado. Até mais. E aí E aí